Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem e finalmente o Fortnite Pesadelos desse ano foi anunciado. Não esquece de usar o código INSIDEROFICIAL na loja de itens do jogo, porque tem muita skin legal que chegou em colaboração com esse evento. Então, na loja de itens do jogo, use o código INSIDEROFICIAL. Bom, a Epic Games informa então que Fortnite Pesadelos 2024 e as festividades horripilantes desse ano trazem Bomba Billy, uma serra elétrica que serve de montaria, o retorno da ordem impetuosa, que é o modo super legal e clássico de Halloween no Fortnite, uma penca de recompensas de tarefa, rastro de fumaça, mergulho apavorante e asa delta voo do espantalho. O evento de Halloween vai ficar disponível até o final do capítulo 5, temporada 4. Esse daí que vocês veem é o trailer do evento, e a Epic Games informa também, Triciclo do Medo. Tem um triciclo atrás de você. Agora, você pode arremessar o Bomba Billy, uma miniatura do boneco Billy que mira automaticamente no oponente mais próximo, que pode ser você. Ele persegue o alvo com um triciclo e explode no momento do impacto. Definitivamente um item que parece super divertido aí relacionado ao evento de Halloween e as colaborações desse ano. Se você quiser detonar uns Billys por aí, procure por Bombas Billy no chão e em baús, ou seja, você encontra esses itens então espalhados pelo chão ou em baús normais. Ou ganha esses itens ao derrotar o verdadeiro boneco Billy na Granja Temerária. Desafios do Jigsaw. Vamos jogar um jogo dentro de outro jogo. Espalhamos várias telas de TV do boneco Billy pela ilha, só esperando alguém passar por perto. Aproxime-se de uma das telas para que Jigsaw, o homem por trás do boneco, desafie você a duelar com outra pessoa, que aceitará o desafio por outra tela. Que legal, basicamente aí é um sistema de x1 dentro das partidas do Fortnite, não é como a caçada que é aleatória. É um duelo que os dois aceitam. As duas pessoas que aceitarem o desafio do Jigsaw usarão uma máscara de urso, que é explosiva, aliás, inspirada no Billy. Se o alvo não for eliminado a tempo, a máscara explodirá, eliminando você e o seu esquadrão. Se você e o seu esquadrão conseguirem eliminar o alvo a tempo, vocês receberão uma bomba Billy, a vassoura de bruxa retirada do cofre e outros sacos. Basicamente então, essa na minha opinião é uma das melhores coisas desse evento de Halloween, é literalmente um desafio do Jigsaw, dos Jogos Mortais, agora dentro do Fortnite. É hora de encerrar. Chega de jogos, use a serra elétrica para abrir o caminho entre seus inimigos, ou a Sonya contra o chão para se lançar adiante numa velocidade assustadora. Melhor uma serra na mão do que duas voando. Você pode coletar serras elétricas no chão ou em baús também. A Epic Games informa então itens retornando direto do cofre. Pesadelos retornam então nesse ano com espingar destacadora, lançador de abóboras e a vassoura de bruxa. Você consegue espingar destacador e o lançador de abóboras quando você derrota o cavaleiro entalhador no fórum da abóbora. A vassoura de bruxa pode ser encontrada no chão, em baús e na ilha de Saki. E durante o evento de Halloween, a Epic Games informa que, chegando esses itens antigos aí, as garras da Pantera Negra da Shuri foram colocadas no cofre. E ainda tem mais, a Epic Games informa que tal ganhar XP em qualquer experiência do Fortnite. Parece espantoso demais, mas é verdade. Tarefas de XP do Fortnite Pesadelo são desbloqueadas ao longo do evento. E quanto mais XP você recebe no evento, mais recompensas grátis você consegue. Então, com recompensas grátis aí, a gente tem. Na tarefa 1, você consegue baixo morcegador. Na tarefa 2, o emote com o capacete do entalhador. Tarefa 3, mochila, roda de guerra. Tarefa 4, tela de carregamento. Tarefa 5, música pro lobby do jogo. Tarefa 6, estandarte, cavaleiro da válvora. Tarefa 7, rastro de fumaça, muito legal. Tarefa 8, picareta, varinha e diabarada. Tarefa 9, gesto, coreografia do caldeirão, que é um emote no caso. Tarefa 10, tela de carregamento. E tarefa 11, recompensa principal. O glider, asa delta do espantado. Definitivamente, muitas recompensas grátis e boas, não tem como negar. Evento de Halloween nunca decepciona. A Epic Games informa que os monstros do cubo voltaram no modo A Ordem Petuosa. É um modo por tempo limitado que você tem que sobreviver ao mapa e também aos monstros que aparecem nele durante o tempo que o jogo corre. E no final, você tem um boss final, que vai te fazer ter um pouco de dificuldade até destruir ele. Mas lembra, só você construir e atirar nele de cima pra baixo sem que ele quebre a sua base. Assim, é a forma mais fácil de você solar esse modo quantas vezes quiser. Agora, um detalhe legal é que a Epic Games informa que A Ordem Petuosa vai ter tarefa específica pra esse modo, que vai ficar disponível até o final do evento de Halloween. Concluindo as tarefas só do modo da A Ordem Petuosa, você consegue mais XP pra sua conta, o que com certeza vai ajudar bastante a você upar o seu passe de batalha. Traje sinistro, a Epic Games informa, então, o que tá chegando aí na loja de itens do jogo. Cely Skellington e o Rei do Horror. A gente tem, então, o Rei do Horror e a Costureira Costurada. Mephisto, sim, todo mundo já sabia que ele ia chegar, anunciei pra vocês aí enquanto o Twitter tava fora do Arnaba Comunidades do Canal. Demônio extradimensional que governa um reino em chamas. Outra colaboração muito boa é a do Artimãos de Tesoura. E a skin tá super bacana, o cabelo muito parecido. Os vilões da Disney, também vazados há muito tempo e 100% confirmados, a gente vai ter na loja de itens do jogo, Malévola, Capitão Gancho e a Cruella de Vil. A gente vai ter, então, a Shivenon e o Agonia. Uma junção simbiótica e isso daí também vai ter um evento, na verdade, um torneio valendo skin. Eu já leio pra vocês esse detalhe. Letterface, um clássico dos filmes de terror, né, da Serra Elétrica. Então, a gente vai ter tudo isso na loja de itens do jogo. Lembrando, pra qualquer uma dessas skins, ou até mesmo skins que não são de Halloween, use o código INSIDEROFICIAL, vai na sua loja de itens do jogo, clica no botão Apoia o Criador e use o código INSIDEROFICIAL. Isso não custa absolutamente nada pra você ir dar uma grande ajuda pro canal. E Epic Games informa que Marshmallow se juntou ao Corvo em uma parceria. Quando o Pesadelos 2024 estiver chegando ao fim, o Corvo Melo vai entrar na loja de itens do jogo. Pra lembrar que Fortnite Pesadelos é só o começo das festividades de final de ano, ou seja, a gente já tem aí promessas pro evento de Natal também. Faça uma parceria simbiótica no Campeonato Simbionte. Epic Games informa, então, que o campeonato vai acontecer no formato duplas do Battle Royale, ou seja, vai ter construção, e as melhores equipes de cada região vão conseguir a skin grátis, da Chiveno e do Agonia também. De qualquer forma, depois do torneio, as skins vão ficar disponíveis na loja de itens do jogo às 9 horas da noite do dia 24 de outubro. Os participantes, então, podem jogar, como sempre, até 10 partidas na sua região de pareamento durante um período de 3 horas. Você consegue as pontuações específicas, que são Sempre Posicionamento é melhor. Ou seja, quanto mais tempo vivo, mais ponto você ganha, e um ponto a cada eliminação. Cada vitória royale também te garante 65 pontos. E a Epic Games encerra sua nota também, dizendo que o Bomba Billy, o Lançador de Abóboras, e as lutas contra o Billy e o Cavaleiro Entalhador não estão fazendo parte dos torneios do Fortnite. Basicamente, então, esses são todos os detalhes que a Epic Games deu pra gente a respeito do Fortnite Pesadelos desse ano. Ele já tá oficialmente disponível e liberado dentro do jogo, com certeza um evento bem repleto, a gente tá vendo aí que a Epic Games caprichou bastante, afinal, existiam aí vários jogadores muito decepcionados por conta até mesmo do último evento de aniversário da Epic Games, que ela parece nem ter dado muita atenção, foi uma coisa meio largada. A gente recebeu, então, tanto skins originais do jogo e re-skins, mas também skins de colaboração, que com certeza é muito legal. decoração no mapa, a gente vai estar recebendo o modo por tempo limitado, enfim, comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam do Fortnite Pesadelos desse ano. Eu acho que as recompensas grátis estão muito boas, na minha opinião, a melhor delas. O glider, com certeza, a picareta e o rastro de fumaça, tudo isso você consegue participando do evento e desbloqueando o XP. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. E mais uma vez, não se esqueça, na loja de itens do jogo, clique no botão Apoio em Criador e use o código INSIDEROFICIAL. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!